Até agora eu não consigo entender o porquê, o que eu fiz para ele, eu não consigo entender. Uma pergunta sem resposta, uma agressão que deixou marcas no corpo e no emocional desta auxiliar administrativa. A mulher grávida de nove meses foi vítima de uma tentativa de homicídio. Era por volta das oito horas da manhã, Bárbara foi levar o filho à escola como sempre fazia. Ela jamais imaginaria que aqui nesta rua tão pacata, bem próximo à casa onde mora, seria abordada pelo homem. E foi justamente neste local, a gente vê aqui uma região de mata, talvez isso teria facilitado a ação dele. Foi justamente neste local que ele abordou a gestante. Após ela gritar e pedir por socorro, os vizinhos imediatamente saíram e viram aquela ação e então ele decidiu correr. Correu e foi detido a cerca de 500 metros aqui do local pela própria população. Eu voltando para casa, esse cara começou a me seguir, mas até então, não pareceu suspeito, eu continuei meu caminho até em casa. Ele foi se aproximando, então ele chegou próximo a mim e perguntou se a rua tinha saída. Eu falei, sim, a rua tem saída. Dei ele para mim, que horas que são agora que eu estou sem relógio? Eu falei, é 7h52. Dele, ah, está ok. E fez a volta como se fosse seguir para uma outra direção. Mas depois ele voltou e começou a vir mais perto de mim. Então eu troquei o lado da rua, fui para o outro lado, porque eu estava bem do ladinho do mato. Fui para o outro lado. Quando eu cheguei do outro lado, ele me agarrou e mandou eu ficar quieta. E eu estava com o celular na mão. Então eu falei para ele, eu não vou ficar quieta, o que você quer? E entreguei o celular para ele. Ele falou, não, fica quieta, 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 quieta. Não grita. E daí ele estava com uma faca, um canivete, eu não consegui identificar o que era. E estava na minha barriga. Então eu só pedi para ele não machucar o meu filho. Aí ele pegou e me esfaqueou no seio. Aí ele me esfaqueou, eu comecei a gritar e ele saiu correndo. Aí os meus vizinhos vieram, me socorreram e foram atrás dele. Aí eu fiquei com a esposa do meu vizinho aqui do lado e eles foram e encontraram ele. O suspeito foi preso em flagrante pela polícia militar. Encontramos ele já detido e a mulher estava sendo encaminhada já para o PA para os cuidados médicos, que era a nossa prioridade ali, é o tratamento da vítima mesmo. Bárbara foi socorrida e encaminhada ao pronto atendimento. Os dois golpes de canivete desferidos pelo agressor renderam 14 pontos no tórax da gestante. Agora ela tenta se recuperar do trauma em casa e espera por justiça. Que a justiça seja feita, né? Que ele pague pelo que ele fez. E ele vai pagar. Ele vai. Pode ter certeza. A princípio, o agressor foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Bárbara deve ser ouvida pela polícia nos próximos dias. Poderia ser algo premeditado. Há informações locais que ainda não são possíveis de confirmar que o autor talvez tenha algum problema, alguma patologia psicológica. Entretanto, isso vai ter que ser confirmado. Então, não dá para saber se é algo premeditado ou se é uma situação específica do autor. Mas, realmente, é uma situação grave que vai ter que ser avaliada agora pela Polícia Civil. O Juan está comigo aqui? O Juan está comigo? O Juan, então... O Juan, desculpa, Juan. Eu não consigo admitir uma situação como essa. Você também, como repórter, eu tenho certeza que sua vasta experiência também não permite. porque nós, poxa, todo dia defendendo as mulheres. Nós estamos fazendo evento para as mulheres. Nós estamos dizendo que as mulheres têm um empoderamento. Poxa, a mulher estava voltando do trabalho. Meu Deus, não respeitou o anjinho que estava dentro da barriga. Poxa, não dá. Não dá, né, Juan? O Juan, o que você traz de informação para mim aí? Boa tarde. Pois é, Moreira. Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham a Tribuna do Povo. Um caso grave, um caso que choca, até mesmo pelo fato dela estar grávida, né, de nove meses. Um crime absurdo, um crime bárbaro. E hoje pela manhã, sobre esse caso, a gente conversou também com um vizinho, com um morador lá da região, ali do Parque Guarani, onde aconteceu essa tentativa de homicídio. E ele contou para a gente que durante ali o momento, a agressão, após ele ser capturado pelos vizinhos, esse homem, ele alegava que sofria de problemas mentais, ele dizia que tem um transtorno, que tem... ele chegou a citar, inclusive, bipolaridade. Então, na hora, no momento que ele foi pego pelos vizinhos, ele utilizou desse argumento que você estava falando agora, que sofre de problemas mentais, que não fez nada, que não era intenção, que não usou nenhuma faca. Então, ele tentou ainda justificar o injustificável, né, Moreira? E, inclusive, tem algumas imagens que eu vou pedir para o Fabinho colocar ali para a gente, que mostram o exato momento que a mulher, que a vítima, busca ajuda, busca socorro em uma casa, ela é amparada por algumas mulheres e a família toda ali se comove com a situação da vítima, é claro, e passa a ajudar. Os vizinhos se juntaram, se uniram ali e foram atrás desse rapaz e conseguiram capturar ele a cerca de 500 metros ali do local onde foi registrada essa agressão, essa tentativa de homicídio. E na imagem mostra também que eles colocaram, eles mesmos ali, os moradores, colocaram a vítima dentro do carro e levaram até o hospital, preocupados com a gravidade, com o que pudesse ter acontecido, até mesmo com a saúde do bebê, que pode nascer nos próximos dias, aí, a qualquer momento, ela está grávida de nove meses, então, ainda bem que ela passou por exames e está tudo ok com o bebê, está tudo bem com a saúde dela, apesar do susto, apesar do trauma, ela vai conseguir se recuperar e, se tudo der certo aí, vai vir o bebê com saúde e já deu, né, Moreira? Você conversou com ela ontem, já sabe que ela está bem de saúde, apesar desse trauma, desse susto em um momento tão delicado, né? Então, mais uma vez que fica registrado aí a nossa indignação com uma situação como essa e, com certeza, a gente vai continuar acompanhando esse caso para saber que fim vai levar essa investigação que, por enquanto, é de tentativa de homicídio.